Música Administrador Viqueque Lamenta, Ministério da Saúde, Cidade do Cario Hospital Municipal e Araini B. Comunidade oferece. Administrador do município Viqueque, Zanuário Soares Boli Lamenta, Tambatinancouto, Comunidade de Viqueque, entregou na raiva ao governo, mas bem-vindo, Ministério da Saúde, Cidade do Cario Plano, a construção do hospital municipal. Zanuário Soares Boli Lamenta, Ministério da Saúde, a total atenção, Rode realiza a construção do hospital, Tamba Comunidade precisa ter esse hospital. Passado, há programas do Ministério da Saúde, a gente tem entrevista, a gente tem entrevista, a gente tem entrevista, a gente tem entrevista, mas o Ministério da Saúde, para lá não tiveram o hospital, aproximadamente o fonte dela, mas a gente tem entrevista até no superargo, a gente tem entrevista a atenção no dia que devorou kickedilmente a comunidade de Viqueque, hospital municipal, a gente precisa dar atenção, mas a comunidade de Cidade entregou na raiva. E ainda tem processo que eu conheço, a excelência do ministro, A minha preocupação é que a gente tem um plano, uma grande opção do plano, a gente tem uma dificuldade de colher, mas se for lembrar, a gente não tem um plano de ver o que a gente tem, e também a gente realiza. Ministro da Saúde Odeta Maria Freitas Belo Hateten, Ministério da Saúde, há muito coadministrador na Autoridade Local Cira, e esforço, Rodibel Retan, alocação, orçamento, barraria, edifício, fogo, no hospital municipal. Eu tenho um plano comum, eu tenho comunidade que entrega a Raí e Hidamu Ame, depois, ela corre com diferentes ideias, e, com certeza, eu tenho Rai Sero que entrega a Ame, eu tenho um plano de trabalho em Itavequeque, eu tenho um centro de saúde com o internamento, e a política Ministro da Saúde, eu tenho que levar o centro de saúde com o internamento, para ir ao hospital do município. Então, a gente tem que ir ao espaço suficiente, para que ainda não se coloque o hospital do município, para ir ao comunidade. Agora, precisamente, o Ministério da Saúde, a gente tem que ir ao município, para que ele tenha o esforço, para que ele tenha orçamento, alocação de orçamento para a construção. Então, a gente tem que ir ao município, porque ele tem que ir ao município, para que ele tenha o centro de saúde e internamento. Por exemplo, na semana toda, quando a gente tem que ir ao centro de saúde e internamento, depende do Ministério da Saúde, a gente tem que ir ao autoridade local, para que ele tenha orçamento para a construção de edifícios. Comunidade de suco Buanurak no suco Carraubalu, entregarai hectares se a bagoverno, e a loronghito, fulano dezembro, tinanrin rua, ruano resseguida, a tu construir o hospital. E ao momento, a entrega rainé, parte rua, assina acordo, o administrador do município Viqueque, comandante Penitelli, autoridade local, Ministério da Saúde, o vice-chefe-estado-maior, general Falintil, Força de Defesa Timor-Leste, atual, chefe-estado-maior, general, tenente-general Falur Ratelaic, Efezénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.